Essa que eu vou tá recortando hoje é esse porta-anéis, tá? É um porta-anéis. Bom, em primeiro lugar, eu passei o meu risco aqui pro meu MDF de 6mm, que eu tô usando um tamanho de 6mm, tá? A base também. Aí, eu fiz essa abertura, deixando aqui 1cm, que é esse aqui, por 6mm de largura, tá? Pra encaixar certinho, tá? Bom, agora eu vou tá furando aqui, pra lâmina passar aqui dentro e aqui pra gente recortar, tá bom? Bem, agora é recortar. Eu sempre falo da lâmina que eu uso, mas sempre fica uma dúvida. Então, hoje eu vou tá mostrando, tá? De novo, o número dela, tá? Ela é assim, estreitinha. Os dentinhos também miudinho. E pra corte curvas, né? Pra que eu faço, eu acho ela ótima. Eu acho a melhor que eu uso, tá bom? Já testei outras marcas, mas... Igual essa... Difícil. Bom, então vamos lá. Vamos recortar. Bom, então vamos lá. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto